Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje, meus amigos, vamos aí com aquele vídeo de promoções que vocês tanto amam. E temos muitos jogos bons aí, muitos jogos que estão com o melhor preço histórico e muita coisa boa pra você aproveitar nessas duas promoções que estão rolando simultaneamente na PSN Store agora, para PS4 e para PS5. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, participando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Bem, então bora lá! E bem, antes de começar esse vídeo, vai um recado rápido aqui pra vocês, ó, tá rolando aqui no canal um mega evento, onde vocês podem ganhar aí exatamente dois PS5 e dois Nintendo Switch, gastando menos de um real, apenas 70 centavos. Clique aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando quase nada. E vale lembrar, meus amigos, que o ganhador do evento passado gastou 7 reais e saiu com 4 mil reais no Pix, porque caso tu queira, tu pode escolher o Pix ao invés do console. Clique aí, primeiro comentário fixado e vem ser feliz! E bem, vamos começar o vídeo aí com um jogaço lançado esse ano, Wulong Fallen Dynasty, que está custando apenas, olha aí, 209 reais e 93 centavos. Vale lembrar que esse game, ele tem versão de PS4 e PS5, e tu fala, pô, Cádia, mas 210 reais não é muito dinheiro não? Cara, é dinheiro pra cacete, mas a gente está falando de um game lançado esse ano, Soulslike Cavalo Moleque, dos mesmos desenvolvedores de Nioh, eu amei esse game. O jogo é difícil, ele é gostoso, bonito graficamente, jogão mesmo, vale a pena vocês darem uma olhadinha e aproveitarem essa oferta, já que ele de 300 está aí com 30% de desconto até o dia 31 de agosto. Temos aí também outro jogaço, que eu recomendo demais, que vocês deem uma olhada nesse preço, que é o Callisto Protocol, versão de PS4, que de 300 reais está custando aí 134,95 reais. Não tem nem um ano que o Callisto foi lançado, e ele já está com um preço muito baixo comparado ao do seu lançamento, né, ele custava 300 reais, caras. Eu gostei do Callisto, eu achei que ele teve vários e vários problemas aí na questão do combate milita e tudo mais, mas eu joguei ele recentemente e ele estava bem melhor, além de alguns bugs relacionados ao autosave também, que foram consertados. Jogo até interessante, eu achei ele muito bem feito na questão de ambientação, ele passa pra gente muito daquele local claustrofóbico, que é a prisão e até mesmo a nave. Então é um jogo que eu acho que por esse preço aí, 134 reais, ele está num preço honesto, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Temos aí também o maravilhoso Assassin's Creed Valhalla, que de 345 está custando aí apenas 86 reais e 22 centavos. E aí tu fala pra mim, pô, cara, de atacar, de 2020. Sim, mas essa é a versão mais completa, né, a versão deluxe, que vai trazer aí, ó, o pack Ultimate, pack de equipamento Berserker, pack de aldeia Berserker e o pack de Dracar Berserker. Na verdade, melhor do que essa daí, é somente a Complete Edition, que custa geralmente 600 reais, então eu acho que está valendo muito a pena vocês pegarem Valhalla. Valhalla é um jogo de action RPG, gigantesco, mapa, mundo aberto, muita coisa pra fazer, armas pra coletar, armaduras pra coletar, o jogo é realmente muito divertido de se jogar. Ele tem muita e muita missão paralela, missão de modo história gigantesco, é um jogo pra mais de 100 horas, então se tu comprar ele aí por 86 reais, tu vai pagar menos de 1 real por cada hora divertida, né, então vale bastante a pena, tá bem barato, recomendo que vocês peguem até o dia 31 de agosto também. Temos aí o Crash Team Race Nitrofuel, que de 180, tá custando aí 62,96, esse daí pra mim é um dos jogos mais divertidos de kart já feitos, cara, eu adoro a série Crash, né, sempre joguei bastante, mas o Crash Team Race Nitrofuel, então nem se fala, é bem legal jogar com os amigos, jogar mesmo ali sozinho, ele tem multiplayer compatível com até 8 jogadores, jogo muito legal, é um remaster praticamente, né, dos jogos que a gente tinha de Crash no PS1, então vale a pena, peguem aí, Crash Team Racing, bem baratinho, custando menos da metade do que ele realmente custa, tá com 65% de desconto, até o dia 31 de agosto também. Temos aí o Batman Arkham Knight, que de 60 reais tá custando aí 11,99, o primeiro Batman da série Arkham de mundo aberto, dublado, tudo muito bem feito, tudo muito bonito, o combate dele é maravilhoso, ele tem acesso ao Batmóvel, ele tem uma história muito boa, é o final da série Arkham, né, então se vocês gostam do morcego, se vocês gostam de jogos de super-herói, eu recomendo que vocês peguem esse, lembrando que essa daí é praticamente, né, essa daí é praticamente a melhor trilogia de jogos de super-herói já feitas, então, já feita, então acho que vale a pena vocês darem uma atenção ao Batman Arkham Knight, que vocês não vão se arrepender. Temos aí também o Assassin's Creed Triple Pack, Black Flag, Unity e Syndicate, os três, por 93 reais e 47 centavos, sim, vocês vão poder jogar em Londres, poder jogar em Paris e vão poder jogar, é claro, no mundo aberto de Black Flag, navios, pirataria e tudo mais. Eu acho que vale a pena demais, são três jogos maravilhosos, gosto da gameplay dos três e eles estão aí mais bonitos do que nunca, podendo rodar tanto no seu PS4 quanto no seu PS5, sim, o Syndicate antes era impossível de jogar no PS5 e agora você pode jogá-lo no PS5 também. Bem barato, vale a pena, 75% de desconto, quem perder é porque é bobo. Temos aí o nosso querido, maravilhoso, delícia Limbo, sim, custando apenas 9 reais e 37 centavos, 75% de desconto e oferta que também vai ter o dia 31 de agosto. Limbo é um jogo maravilhoso, tem uma narrativa impressionante, a gameplay dele é bem divertida e a história é incrível. Se tu já jogou Limbo, tu sabe que realmente vale a pena pegar esse game, se tu já jogou os jogos do gênero também, tu vai ver. E se tu não conhece, faça o seguinte, ele tem uma demo, ele tem uma versão gratuita que está incluída na PSN, tu pode pegar, testar, ver se vale a pena e aí se decidir se tu deve ou não comprar. Então, se tu não conhece, vai lá, baixa a versão gratuita, experimente ele por algumas horinhas e depois volte aqui e compre, porque menos de 10 reais, tu não consegue comprar nada por menos de 10 reais hoje em dia no mundo, não é nem só na PSN Store, é no mundo. Vamos lá agora para Saints Row, Got Out of Hell, sim, jogo maravilhoso aí, também está por menos de 10 reais, 9 e 19, 80% de desconto e oferta que vai ter o dia 31 de agosto. Caras, eu adoro Saints Row, acho um jogo bem divertido, esse daí na verdade é o último Saints Row que prestou, eu acho, né, porque o último que foi lançado para a PS5, ele foi uma porcaria, mas o Got Out of Hell, ele é bem divertido, né, um jogo bem ali, estilo GTA com loucuras, vamos dizer assim, com zoeira, mais zoeira do que o próprio GTA. Por esse preço aí, tu não vai encontrar nada mais barato e mais divertido na PSN Store e também no mundo. Por último, mas não menos importante, temos aí Dragon Ball Z Kakarot, a versão deluxe, tá aí de 425 por apenas 97 reais e 63 centavos. caras, olha, esse jogo aí ele só tem um defeito, que ele não é dublado, o resto ele é maravilhoso, ele é perfeito. Essa versão deluxe, então, ela vai trazer bastante coisa extra, o patch temporada 1, o item de culinária e o jogo completo Z Kakarot. Eu amo esse game, acho o melhor jogo já feito de Dragon Ball, ele é maravilhoso, a gameplay é muito gostosa, ele é um RPG de mundo aberto, então tá aí, Dragon Ball Z Kakarot por um preço espetacular nesse exato momento, tanto no PS4 quanto no PS5, lembrando que a versão de PS5, ela sofreu um update gratuito, então vocês vão ter ela melhorada, 4K, 60fps para todo mundo, tá beleza? Bom, meus amigos, comentem aí de todos os jogos que eu trouxe, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram, tem muito jogo bom, tem muito jogo barato, tem muito jogo delícia para vocês pegarem agora. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscreve, ainda não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou da gang, aquele abraço e foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri